O menor, o menorzinho que foi criado ali Pavela do índio sim, sempre atrás do seu din-din Mas seu tempo passado ali, então chegou ao fim A pô foi pra gerente, de gerente e premissim E de gerente e premissim E de gerente e premissim O menor de exposição, que andava de PTzão Hoje só meu caderno e a caneta na mão O menor de exposição, andava de fuzição Hoje só meu caderno e a caneta na mão E o menor de exposição, que andava de PTzão Hoje só meu caderno e a caneta na mão Caralho, esse bicho tá como, né mano? Esse bicho tá pra falar de realidade, né mano? O menor, o menorzinho que foi criado ali Pavela do índio sim, sempre atrás do seu din-din Mas seu tempo passado ali, então chegou ao fim De vapor foi pra gerente, de gerente e premissim E de gerente e premissim E de gerente e premissim O menor de exposição, andava de fuzição Hoje só meu caderno e a caneta na mão O menor de exposição, que andava de PTzão Hoje só meu caderno e a caneta na mão E o menor de exposição, andava de fuzição Hoje só meu caderno e a caneta na mão Hoje só meu caderno e a caneta na mão Pra elas ter mais acesso, sobe o morro o dia inteiro Quer colar com o nosso bonde, quer gastar do meu dinheiro Só vive comentando do meu nome pras amigas Elas querem, elas querem, postar vídeo no Instagram Que o Danone Republic, elas querem, elas querem Posta vídeo no Instagram Que o Vinti Republic, elas querem, elas querem